Festas e Eventos TV, um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul Pronto atendimento com cardiologista 24 horas Pra ser mamãe, tem que ter o coração forte, não é mesmo? Pois é, aproveitando o mês das mães, o Hospital do Coração levou o Circuito da Saúde até o Shopping Campo Grande dando um atendimento especial às mulheres Na matéria você confere todos os passos que devem ser seguidos em busca de um coração saudável Em comemoração ao mês das mães, o Hospital do Coração esteve no Shopping Campo Grande dando uma atenção diferente para o coração feminino Não somos melhores nem piores do que os homens Nós somos diferentes e essa diferença é uma diferença anatômica e uma diferença fisiológica Por exemplo, a frequência cardíaca basal da mulher é mais alta do que a do homem Então, há quantas vezes o coração bate por minuto Isso já causa um desgaste maior As coronárias das mulheres, que é o vaso que leva sangue para o coração Então, eles são mais finos e tortuosos O que predispõe o depósito de placa de gorduras mais do que o dos homens E uma coisa meio contraditória Os sintomas no coração feminino demoram mais tempo a aparecer justamente porque a coronária da mulher tem uma elasticidade diferente Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta esse, abordar esse olhar diferente como se tratar o coração feminino O Circuito da Saúde fez os interessados seguirem vários passos A primeira pergunta que nós fazemos para a pessoa é se ela é tabagista ou não Se ela é tabagista, ela entra no passo 1 O que é o passo 1? É a avaliação com o medidor de monóxido de carbono Esse aparelhinho aqui, ele dá uma leitura do monóxido de carbono que a pessoa está inalando E esse monóxido de carbono vai afetar, vai dar vários problemas para ela Ela vai ter que começar a ter aquela coloração de pele diferenciada Uma acinzentada, mais pálida Problema pulmonar, um problema em todo o corpo Porque diminuição da oxigenação do corpo O passo 2 é a parte de verificação de pressão e glicemia Ali nós fazemos essa parte mesmo Vendo pressão, vendo glicemia deles Como que está a questão de açúcar no sangue E como é que está a questão da pressão arterial Que é muito importante de ser controlado Os dois fatores são importantes Porque quando controlados diminuem risco de várias doenças Continuando o check-up Todos os dados importantes para saber da saúde do paciente foram realizados O passo 3, a gente faz a verificação O peso, faz peso pela altura Essa medida é importante porque avalia questões de peso normal Questão de sobrepeso, questão de obesidade São fatores importantes nas doenças também Que agravam essas doenças Junto com o peso e a altura, a gente faz também o quê? O índice de circunferência quadril Que é importante, quanto maior esse índice Ele vai nos dizer quanto maior o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular Ou uma doença vascular O quarto passo teve a intenção de levar uma rotina alimentar saudável A pessoa passa pela nutricionista que vai ter uma orientação específica Se ela é diabética, se ela é hipertensa Ou se ela não tem nenhuma doença Para que ela tenha uma alimentação saudável Uma alimentação equilibrada E o quinto passo incentivou a prática esportiva A educadora física vai fazer uma avaliação específica Uma orientação específica para fazer atividade física No final nós fazemos uma tabulação dos dados Então, a partir desses dados que nós temos Nós levantamos a questão de pessoas mais doentes Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas Que fazem uso de medicação e questão de tabagismo Então, assim, é uma amostra que a gente está tentando levantar Da nossa população, da população de Campo Grande Até mesmo os jovens deram o exemplo De que quanto mais cedo cuidar da saúde, melhor É muito importante para que as pessoas possam ver Que cuidar da saúde é uma coisa que a gente tem que fazer sempre É bacana você fazer esse check-up Porque a gente trabalha em uma zona alta de segurança A gente como atleta, né Então, você tem que estar fazendo um check-up Isso é bacana você estar aqui no shopping Vim passear aqui, estar andando Ter essa oportunidade aqui da Criança do Campo Grande É maravilhoso, isso é muito bom Então, de parabéns, isso é bacana Eu quero agradecer a sua visita aqui no nosso site Mas quero lembrá-lo que você pode também baixar o aplicativo do programa No seu dispositivo móvel, é muito fácil Tem o Festas e Eventos TV junto com você Festas e Eventos TV Todo mundo vê E aí E aí E aí